Hello, hello! Mais um dia aqui em Londres. Esse é o nosso último dia inteiro, então a gente deixou pra fazer as coisas que faltaram na nossa programação. Então seria ir em dois museus, que ontem acabei falando que a gente ia fazer um tour pelos museus e não deu, né? Porque a gente preferiu visitar o Sorro e Covent Garden porque não tava chovendo, então era um programa mais a céu aberto. E hoje, então, a gente vai num museu de história natural, Victoria and Albert Museum, que fica em frente. Vamos tentar fazer esses dois. Depois a gente vai tentar ir pro outro lado pra visitar a London Bridge, a Tower Bridge, a Tower of London, que são ali mais ou menos próximos um do outro, que já fica do outro lado do rio, um pouquinho afastado. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer tudo porque tá escurecendo por volta das 8h30 da noite, mais ou menos, aqui. Então é isso, vamos pra mais um dia de programação e espero que vocês estejam gostando dos nossos passeios por aqui. Olha, o tempo hoje tava dando chuva, mas até que tá bem abertinho. Pra ver se vocês conseguem ver. Tá, não tá sol, sol, mas tá super agradável pra gente passear na rua. Então, vambora. Vocês lembram que no outro lugar? No outro vídeo eu mostrei a entrada aqui do Museu de História Nacional. Estamos aqui de novo, dessa vez, pra entrar mesmo. Tá com uma chuvinha baixinha, mas olha, a casa é muito linda, né? O museu, a construção. Bad news! Não conseguimos entrar no Museu de História. Está lotado, muita gente mesmo na porta. E tinha que ter ticket, né? Reservado o ticket na internet pra conseguir vir e entrar. Então estamos tentando agora ir no Victoria & Albert, que é do outro lado da rua, pertinho aqui. A gente vai tentar entrar nisso, mas tomara que a gente consiga, senão o dia de museus vai ser em vão. E amanhã a gente vai, então, tentar voltar no outro. Já fiz a reserva aqui online pra amanhã, 1h15 da tarde. Tem o horário certinho e você tem que mostrar o ticket na porta, senão não entra. Gente, aqui é a entrada do Victoria & Albert. Pronto, missão cumprida. Conseguimos entrar aqui no Victoria & Albert. Né, mami? Que a entrada é livre, eles nem revistam nem nada. Então a gente vai começar nessa sala, que é a de 300 a 1.500. E depois a gente vai pro outro lado, que é de 1.500 e em diante. Que é um museu que conta toda a história. É um museu fundado em 1852. Ele passou por várias reformulações, até o nome mudou. E ele é considerado hoje o maior museu de artes decorativas e design. E lá você encontra quadros, mobílias, peças de roupa. Talvez uma coleção com mais de 4 milhões e meio de objetos. Então assim, é um museu bem grande. Dá pra você ficar o dia inteiro lá. Caraca, muito grande as estátuas. Olha isso. E aqui nesse museu, então, tem uma parte muito grande que fala sobre budismo, Coreia, Japão. Enfim, sobre a Ásia, né? E eu achei isso interessante, porque normalmente a gente vê muita coisa sobre a Europa. Ali o Egito, Oriente Médio. Mas a gente não vê tanto sobre a Ásia. E aqui em Londres, então, não imaginei que eu fosse encontrar. Londres tem muitos museus, né? Então realmente você tem que saber escolher o que é melhor pra você. Esse mosaico do chão foi construído em 1873, junto com o palácio. Agora a gente tá numa área de arte coreana. Aqui tem uns vasos de 1700, 1800, que são iguaizinhos aos da Zara Home, que a gente usa hoje em dia. Fala sério, isso não é igual. Tem vários modelinhos ali pra gente escolher, ó. Aqui, então, a gente já chegou na parte do acervo budista. Tem bastante coisa também. Aqui tem o Buda em pé, né? Com essa mãozinha que é clássico, em cima da flor de lótus. A flor de lótus representa a paz, a calma, a tranquilidade. O Buda com essa mão representa a liberdade de sentir medo. Então é interessante a filosofia deles, né? Uma coisa legal que diz aqui é que aqui nessa sala tem Budas de diversas partes da China, do Sudeste Asiático e também da Índia. E fala que, apesar de ser de vários lugares, Buda acabou tendo uma imagem muito parecida a partir do século I. A gente vê sempre a mesma carinha que foi estabelecida, então, no início do milênio, né? Eu amo a história asiática, então pra mim foi super interessante. Aqui a gente já tá entrando, então, na parte da China, que é um território gigante. Tem muita coisa. Aqui a parte de cerâmicas. Aqui o artista despedaçou a cadeira, misturou com acrílico e fez uma nova forma aqui pra representar a China de hoje. Mais uma sala agora do Oriente Médio. Também objetos. Muita cerâmica. Olha, um tapetão aqui no meio. Nossa, muito grande. Esses tapetes estão muito lindos. Olha só que obra de arte. As cores, tudo. Adoro. Tem vários tipos, né? Vários tamanhos, várias cores. Bem legal. Tem mais aqui atrás também. Nossa, muito lindo. Realmente eles são muito bons nisso, né? Tem muitos objetos também nesses tons de azul e terracota. Aqui, pinturas de flores do Irã. Olha só, tudo de 1750, 1850, assim. Super bem preservado, né? Aqui tem também um pouquinho da moda norte-africana. E eu amei esse vestido aqui. Imagina a gente usando um desse. Um tubinho cheio de detalhes. Agora vamos pro sul da Ásia, que é outro lugar que eu adoro também de referência. Aqui a gente tá vendo um pouquinho da Índia agora. Também tem essa parte de capetes e tecidos, as pilastras. Aqui tem alguns instrumentos musicais tradicionais lá da Índia. Ragas. Ragas. São diferentes também, ó. Aqui tem algumas aquarelas dos deuses. A deusa do conhecimento e da música. Aqui tem um jardim. Acho que tá na outra parte, né? A parte de trás da galerinha. Tá chovendo bastante agora. Mas se eu não estivesse chovendo, eu esqueci de sentar ali pra tomar um cafezinho, ó. Que beleza. Nesse jardim. Bem bonito. Vou aproveitar e falar pra vocês olharem o horário de funcionamento antes de visitar esses museus. Paramos aqui agora e eu resolvi pegar um pedaço de bolo e dois cafés também pra minha mãe. E essa pausa é essencial antes de continuar a visita no museu. E agora a gente tá indo pro segundo andar, onde tem a parte de design, moda. Aqui tem bastante coisa de design, tanto objetos quanto moda também. E esse é o maior museu de design e moda aqui de Londres. Eu acabei não conseguindo filmar muito dessa parte pra vocês, porque ficou tarde. Fomos praticamente expulsas do museu. Tá fechando às 5h30 da tarde. Vê se isso é a hora de fechar o museu. No mínimo 6 horas, né? Tudo bem. Eles expulsam todo mundo. E agora a gente saiu aqui na parte de fora. A gente vai tentar ir lá na Tower Bridge, ver... Ficou faltando mesmo, né? E assim, não deu pra ver muita coisa aqui no Victoria and Albert, porque o museu é muito grande. Eu li que é o nono maior museu, né? Do mundo, em tamanho, assim. Então realmente é bem grande. Não tinha como ver tudo de qualquer forma, né? Então, gente, vamos lá pro próximo ponto. Não foi um dia muito bom, assim, em termos de produtividade. De passeio, pra ver os museus como a gente tinha pensado. Mas é isso, né? Viagem, assim mesmo, a gente vai se adaptando com o que tem. Mas olha que lindo. É muito lindo esse museu. Andi, pra vocês virem, pelo menos, pra conhecer a construção aqui, né? Porque é de 1830 e pouco. É muito, assim, imponente, sabe? De lá do Victoria and Albert, a gente pegou o metrô. Então, tava lotado pro próximo destino. Saímos aqui agora na estação de Tower Hill. E aqui atrás, logo em frente ao metrô, fica, então, a Tower of London. E a gente não vai entrar, mas aqui a gente tem uma visão bem panorâmica, assim, da torre, né? Então, super legal vir aqui conhecer também esse lado. E aqui atrás de mim também tá o The Shard, que é o prédio que a gente subiu no primeiro dia. Se você ainda não viu esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui o link pra você assistir também. Que é do meu primeiro dia em Londres, assim, que eu cheguei. A gente foi lá assistir o pôr do sol no fim da tarde. Tava lindo o sol vermelhão, assim, maravilhoso. A gente subiu lá no... praticamente no topo do prédio, que é um dos prédios mais... Acho que é o prédio mais alto da Europa Ocidental. E essa região aqui é muito legal também de explorar. Então, se vocês estiverem vindo a Londres, não deixem de passar aqui também. Você vem beirando e tem várias pontes, na verdade, que você pode atravessar. Aqui tem a London Bridge e também tem a Tower Bridge, que a gente vai ali ver agora. A gente deve terminar nosso passeio hoje por aqui, explorando um pouquinho dessa região. Então, ali fica a saída do metrô. E aqui tem essa pracinha, que dá pra ver bem de pertinho a Tower of London. E aqui também tem um lugarzinho que dá pra tirar foto, que eles construíram mesmo pra gente tirar foto. Tipo um mirante, né? E tem gente que considera a Tower of London um dos passeios imperdíveis na cidade. E aqui do lado a gente tá no Trinity Square Park. Tem essa visão aqui. Ali é um hotel. Tá um pouco seco, né? Assim como os outros parques. E agora a gente vai atravessar ali pra ir na direção da London Bridge, que dá pro outro lado do rio. Estamos aqui agora entrando na Tower Bridge pra atravessar. Olha lá. E uma curiosidade é que a Tower Bridge é uma ponte mais recente do que a London Bridge. Mas vale a pena passar pelas duas e comparar. E aí, mãe, o que você tá achando? Eu acho que não tô gravada, a galera que sabe a gente chegou. E aqui é assim, você sabia? Aqui passa carro na Tower Bridge. E você pode subir que tem o Museu das Joias da Rainha. Tipo num outro patamar, assim, da ponte. E olha que legal. Desse lado ainda, do rio, tem ali embaixo um porto, né? Você pode sentar, comer alguma coisa. E aqui tá o rio Tamiza. E lá que a gente foi no outro dia, do outro lado, que eu gostei bastante também. Aqui que sobe, se você quiser ir no museu lá das Joias da Rainha. E a gente resolveu não subir. Pra falar a verdade, eu nem sei se tava aberto, né? Porque a gente foi já no fim do dia. Pra subir, você também tem que pagar uma pequena taxa. Mas pra atravessar a ponte, é gratuito. Você tem uma bela vista de Londres. Eu acho que vale muito a pena. Fora as fotos que você pode fazer de lá. Tem um entendimento melhor da cidade também. E tem essa vista pro rio Tamiza, né? Que é um rio importante e também cheio de atrativos. Eu fiquei imaginando como seria um dia, assim, de sol, sabe? Num sol se põe, num solo bonito. Pena que tava um pouco nublado. Mas mesmo assim, valeu muito a pena. Atravessamos a ponte. Agora tá bem friozinho aqui. E tem aqui essa parte do Dereck que vai beirando o rio Tamiza. E a gente parou aqui, então, pra tirar uma foto que tem uma boa paisagem aqui da Tower Bridge. Que é uma área, assim, nova. Na verdade, é a continuação do que a gente fez no primeiro dia. Só que a gente não tinha vindo aqui tão longe, né? Tão perto da Tower Bridge. Então, hoje a gente tá fazendo essa parte que faltava. E tem vários restaurantezinhos, pubs aqui pra dentro. É uma área que é interessante também pra visitar. E essa aqui é a propaganda deles, ó. Where the Party Never Ends. Pro verão daqui de Londres. Summer by the River. E logo ali tem um navio de Belfast. E eu acho que você pode entrar ali. Fazer, tipo, um tour ali dentro. E uma coisa que eu achei interessante foi ver o comportamento do povo londrino, né? Nesse dia, que era um dia de semana. O pessoal tava saindo do trabalho, passando pra beber um drink, comer o fish and chips, né? Que é o prato mais tradicional, né? Da lá da Inglaterra. E eu não sei se é sempre assim, mas como era verão, tava bem animado. E agora acabamos de encontrar uma galeria. Olha só. Tá meio que em construção ali em cima. Reformando alguma coisa. Mas é enorme. E por aqui em volta tem muitos pubs, restaurantes, bar. O pessoal sai do trabalho e vem aqui, ó, beber. Mais uma dica aí pra vocês. E o melhor é que já ficou tarde e não escureceu ainda. E agora mais uma parada, que é a última parada. Na London Bridge. A gente foi na Tower Bridge e agora a gente veio na London Bridge. E olha só que lindo o presente que apareceu aqui pra gente agora. Um pôr do sol. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Um pôr do sol lindo aqui na London Bridge. A gente nem imaginava vir aqui e encontrar esse pôr do sol. Deixa eu filmar pra vocês porque tá impedido. E é com essa vista linda que eu findo esse vlog aqui de hoje. Beijocas, até o próximo. E fiquem ligados aí pros próximos capítulos. E fiquem ligados aí pros próximos capítulos.